Eu comecei a dar aula nesse lugar e em um ano dando aula nesse lugar, não teve um mês que eu ganhasse menos do que, sei lá, 10 vezes mais que eu ganhava no Ministério Público. Então você ganhava 30 pau lá. Por aí. Dando aula e fazendo material. Saiu de 3 mil pra 30 pau. Mas por quê? Eu tomei aquela decisão. É, pois é. Na vida ou a gente. É o cavalo selado que passou. E tem pessoas que se contentam. Tipo assim, aconteceu a situação, começa, não, beleza, vou continuar aqui. Não, eu não, não quis me contentar. Eu quis ir embora. Tu já viu muito talento desse? Que tu ensina o cara, porra, tu pode ir mais. E o cara, não, não, aqui tá. Tá bom. Já? Vou ficar aqui então. A maioria dos meus amigos, assim ó, é uma mentalidade que tem que ser respeitada pra cima de tudo. A gente tem que respeitar que tem pessoas que não querem voar. Mas tem pessoas que querem voar e quando ela, e eu sempre falo, a prosperidade, cara, ela tá disponível pra todo mundo. Tá batendo na tua porta, Hélio, tá batendo na tua porta, tá batendo na porta do Jefferson. O tempo inteiro a gente é que fecha a porta. A riqueza, ela não é um privilégio de poucos. Ela é um privilégio de poucos que decidiram aceitar que a riqueza é possível de acontecer. Então, hoje eu moro num lugar, uma das praias mais bonitas do Brasil, do mundo, que sai do mundo. Tenho meu carro, os carros que eu sempre quis quitado. O que explica muito isso também é a parábola dos 10 talentos, né? Sim. E tudo por quê? Porque eu decidi não me contentar com aquilo ali. Era bom, porra, mas eu tava sofrendo emocionalmente, né? Tava entrando na depressão, eu falei, não, vou sair dessa porra, vou embora, vou crescer. E deu certo, eu disse, a partir daí, aí, beleza, eu tava dando aula, fiquei uma pessoa conhecida. Pois é, mas lá na hora que tu foi pedir a demissão, fala esse processo assim, fala a demissão, né? A exoneração. A exoneração. Isso. Os caras falaram pra ti o que é isso? Não, é... Tá louco, velho? Eu nem... A minha família, meus amigos... É isso que eu quero saber. As pessoas não entendiam, né? Teu pai deve ter dito, tá maluco, velhinho? Sim. Primeiro que tá formado na família, concurso público, estabilidade. Alguns amigos chamaram até de doido, não interna esse menino, né? Pô, saiu de 500 pra 3 e 500, 3 mil, pô. É, sim. Esse menino não disse que ele ia ficar ruim, ele tá doido da cabeça. É, o tio lá. É, o tio lá. Então as pessoas não entendem muitas decisões, né, Nelson? Verdade, concordo. E deu certo, cara. Tem vários exemplos, assim. E eu sempre tento falar pras pessoas, assim, eu não quero impor... Tipo assim, ó, não quero dizer que ele tem que fazer isso. Mas, cara, eu mostro, cara, tem um potencial muito grande. Tem muitos professores talentosíssimos que eu conheço, que não estão no online, por exemplo. Estão dando aula na escolinha do bairro lá de Floriano, por exemplo. Eu falo, cara, a internet tá aí. Joga teu potencial pro mundo, pras pessoas te conhecerem. Mostra pro mundo que você é bom.